Fala, zinners! O dia que a gente mais espera da semana chegou, né família? Isso aí! Pois é, quarta-feira, dia de as amigas, conversa boa e o assunto de hoje é privacidade na internet. Hum, privacidade e internet, será que elas conseguem andar juntas? É isso que a gente vai descobrir. Roda a vinheta! Voltamos! Vamos começar o nosso debate sobre privacidade e internet. O que vocês acham? São duas coisas que andam juntas, dá pra conciliar? Não. Não existe, privacidade não existe mais. Eu acho que hoje em dia a gente tem muita preguiça de ler as coisas. E às vezes até de prestar atenção no que tá acontecendo. Tem coisa que às vezes a gente tá ativando ali, colocando que a gente nem sabe. Tipo, acesso a banco, aplicativo que nem precisaria ter acesso às suas coisas, você tá lá. Tem até uma série disso, né? Como que é o nome? Qual? Eu sei que tem um documentário da Netflix. É um documentário, na verdade. Muito! Nossa, achei que eu fiquei assim, não lembro. Qual? Qual o nome? O que é das redes, não é? Ah, tá. O de uma das redes, é verdade. Super legal. Nossa, esse aí eu fiquei... Exato. E aí você consegue ver, tipo, o quanto vai além, né? Então, porque não é só a privacidade que a gente tá falando, não é só privacidade de dados. É sobre isso mesmo, das redes sociais. Porque hoje com as redes sociais a gente não tem mais um controle sobre as coisas. A gente tava até conversando sobre isso também. Que a gente trabalha com a internet. Então, a gente tem que ter uma constância de postar as coisas. Mas, às vezes, a gente não quer postar. A gente quer ter a nossa privacidade, a gente quer ter um momento só nosso, só com a nossa família, só com os nossos amigos, namorados. E viver o real, né? E viver o real. Só que aí, por exemplo, você sai pra um lugar, você não tá postando nada, você sai, você viaja. E, de repente, tem uma pessoa que começa a te gravar e postar nas redes sociais algo que você nem queria postar. Sim, é, a partir do momento que você é uma figura pública, você tem que entender um outro lado. Só que, uma coisa que eu não concordo, por exemplo, é filmar escondido. É tirar foto. Poxa, nós somos muito abertas. Quantas vezes, como a gente convive, eu tô falando nós, porque realmente, às vezes, a gente passa mais tempo juntas do que não juntas. E, assim, na praça de alimentação, quantas vezes a gente não tirou foto com o pessoal e, enfim. E eu, por exemplo, não tenho problema nenhum em tirar foto com as pessoas. Mas eu fico muito incomodada quando estão tirando foto escondido, por exemplo. Você sente vigiado, né? A pessoa tá te vigiando ali. Exato. Nossa, e quem vive o Big Brother, então? Nossa, é verdade. Você entra ali anônimo, né? Vamos falar dos pipocas, entra anônimo. E, de repente, você sai e você tá com a camarote, né? Tipo, chega lá com uma visibilidade menor e, do nada, o Brasil inteiro sabe o que isso é. Exato. E é uma coisa, tipo, não é... Ah, cresci um pouco na internet, foi uma coisa gradual. Não, é tipo, pá, uma explosão. Nada. É, a força das redes sociais é algo que a gente tem que até tomar cuidado, assim, né? Eu lembro que há um tempo atrás... Eu já devo ter contado a história de um stalker aqui, enfim. E eu lembro que há um tempo atrás... É um assunto que a gente pode até trazer, que eu acho que seria super interessante pra gente falar sobre. Mas uma pessoa começou a me seguir e ver exatamente o que eu postava, tipo, aonde eu postava, os lugares que eu frequentava. Então, é algo pra gente realmente tomar cuidado, porque numa dessas, a pessoa descobre até o endereço da sua casa. E é muito louco que privacidade é um assunto que, né, a gente consegue falar de muitas coisas. Por exemplo, tem muitos pais, mães ou pessoas que você, né, namora ou amigos que acabam não tendo muito uma noção do que é seu espaço e do que é o espaço deles. Então, tem pai e mãe que rastreia pelo GPS, minha mãe faz isso, mãe e mãe. Mas a minha mãe faz isso porque eu esqueço muito de avisar onde eu tô. E quando eu era mais nova, tipo, quando eu era mais nova é ótimo, dois anos atrás, eu tinha uma rotina muito louca. Não, dois anos atrás, pandemia. Três anos atrás, muito louca. Então, ela, tipo, só queria saber se eu tava viva, se eu tava respirando e, assim, e aí ela começou a me ver no... Ah, mas eu acho que também, por você ser uma figura pública, acho que acaba tendo esse cuidado também. É, acho que no caso da sua mãe, amiga, pelo que você tá falando, ela não ficava te cobrando, tipo, você tá em seu lugar, você tá em seu lugar. Não, não é o que possesiva, é de cuidado, né. Porque ainda tem alguns lugares que viram a posse mesmo da pessoa ficar, tipo, a gente pode até falar sobre isso quando a gente for falar de stalker. Boa. Mais uma pauta. Mais uma pauta. Eu acho que a gente também, é... A minha mãe falava isso, que às vezes ela via que minha avó pegava os cadernos dela da escola e ficava vendo, assim, se ela tinha mandado um bilhetinho pras pessoas, etc. Tá vendo? Nem sem as redes sociais a pessoa já não tinha uma privacidade ali. Eu não rolava ali, é. Pois é. E hoje em dia, amiga, voltando ao gancho que você deu, essa coisa da tecnologia, né, é muito surreal. Porque até essa série que a gente falou pra vocês, que na verdade é um documentário, ela fala muito disso, né, até onde a tecnologia, ela é boa e até onde ela tira a sua privacidade. Total. É, a gente tava falando aqui sobre localização, que você falou que manda pra sua mãe, enfim. Hoje a tecnologia é tão avançada que a gente consegue ter os mapas, os mapas eles mostram as ruas realmente como elas são, né? Tipo, não é só o caminho, mostra, tipo, você consegue identificar os lugares. Passar pelas ruas. É, também, desculpa. Eu tô lembrando daqueles memes, desculpa, nada a ver, dos memes que o carro do mapa tá passando e tem uma pessoa caindo de bicicleta. Uma pessoa caindo na rua, né? Não, isso. Desculpa, gente, nada a ver, desculpa. Me engano, não. Me engano, vocês têm televisão ótima. E nessa vibe maravilhosa, vamos para o jogo de damas, que hoje vai trazer alguns dados legais e importantes. Vai nos testar, vamos ver o que vai dar. Até aí. Olha só, a gente já tá aqui com os dados nos nossos celulares e uma pessoa lê e as duas adivinham se você vai entender ou falso? A gente pode ir debatendo, tipo... É, porque, na verdade, ninguém sabe. Nem a pessoa que tá lendo sabe se é verdadeira ou falso. Não tem resposta aqui. Então pode ser, então vai. Vamos com você lendo, amiga. Tá bom. Tá, número um. Um ataque hacker acontece a cada 39 segundos. Nossa, é verdade, a gente nem entrou nesse assunto, né? Tem hacker. É porque a gente fala... É porque a gente fala... Tem que pagar milhões porque eles têm acesso aos dados e aí, tipo, fala assim, ah, porque senão eu vou vender esse dado, eu vou acessar e nananã e aí a empresa tem que pagar. Você lembra aquela vez que um cara, tipo, vazou várias informações confidenciais, tipo, mundiais, assim, tipo, governos? Sim, eu lembro disso. Nossa, aquilo foi muito louco. Nossa, eu lembro disso. É, e aí, vocês acham que é verdadeiro ou falso? Olha, eu falaria que é falso só porque eu acho que é em menos segundos. Nossa, você acha que é menos? Eu acho super... ah, menos segundos, talvez. Menos segundos, amiga. Hoje em dia esses hackers... Eu acho que é verdadeiro, eu acho que é 38 segundos. Então vai, vamos de verdadeiro. Então vamos lá, produção, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E-mails bancários geralmente são seguros e confiáveis. Não! Não, 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 não. Essa é falsa. É, isso é até uma maneira que as pessoas encontram de hackear mesmo. Mandam lá no nosso e-mail alguma coisa como se fosse do banco, aí você clica no link pensando que de fato é o banco e não vai. Gente, hoje eu recebi uma mensagem, olha isso, a pessoa jurou que eu ia cair. Parabéns! Você foi selecionado com trabalho de meio período online, de 300 a 5 mil reais. Os candidatos devem ter pics, tá? Aí é só você clicar nesse link aqui. Tá vendo? Eu também recebi já, assim. Ah, inclusive até uma coisa pra gente falar sobre isso do pix mesmo, o golpe, o tanto de golpe que teve. Assustador. Tá assustador mesmo, de conseguir o contato da pessoa, pegava um novo número de telefone e mandava, sei lá, pro pai. Oi pai, salva meu novo número aqui. Eu já tive que postar várias vezes isso, porque as pessoas às vezes caíam no golpe. Ô meu Deus. É quando eu era mais recente, né? Mas, por exemplo, minha avó, tadinha, já mandaram pra minha avó, sorte que minha avó teve a sacada de ligar pra minha mãe, perguntar se eu tinha trocado de número, e aí não aconteceu nada, graças a Deus, mas é perigoso. Muito louco, né? Como é que consegue nossos contatos, é um outro número. E aí, geralmente, gente, que você tem os contatos do seu celular, tipo, minha avó, quem que ia conseguir o telefone da minha avó? Tadinha. Tadinha. Privacidade, ó. Cibercrime é mais lucrativo do que o tráfico internacional de drogas. Aí, eu não sei. Eu acho que não. É, eu também acho que não. Mas deve estar ali junto. E aí, produção? É? É verdade. Caramba, gente. Eu tô muito chocada. Eu tô muito chocada aqui. É, eu fiquei surpresa também. Esse não contava o nosso. Ó, vou ler o próximo aqui, tá? Trocar a senha de mês em mês é suficiente pra não ser hackeado? Meu. Eu nunca fiz isso. Acho que não. Viu? Não é, gente. Viu? É? Não, né? Até me falaria que não. Preciso trocar todo dia, acho que não é o suficiente. É. Até março de 2019, mais de 14 bilhões de dados foram perdidos ou roubados. Meu Deus. Até dois mil... 14 bilhões de dados. Até março de 2019. 14 bilhões de dados. Não, depois dos 39 segundos? É, faz sentido. Será que é mais ou menos? Não é isso, né? E aí, produção? É isso, né? É isso? É isso, olha. Caraca, é muita coisa. Gente, são dados que eu nunca tinha pesquisado e que eu tô chocada. Eu tô um pouco assustada, sinceramente. Tipo, agora eu vou ficar usando meu celular assim. Meu Deus, meus dados parecem ser roubados. É, tem que tomar cuidado. Em 2021, os dados de 223 milhões de brasileiros foram vazados na internet. Eu acho que é verdade que eu lembro de uma história assim, não é? Eu lembro disso também. É, gente, isso é verdade. Caramba, e se eu não me engano, esse ano também deve ter vazado alguma coisa. Porque eu lembro que era algo de hospital, de exame, de laboratório. Acontece com frequência, né? Cara, é difícil, né? A gente se sente tão desprotegido e seguro. É. E acho que só pra finalizar, porque realmente é um assunto muito extenso, que daria muita pauta pra gente conversar. Eu lembro algo muito curioso que aconteceu comigo. Eu tava na Turquia, se eu não me engano. E aí, a única coisa que eu lembro de ter clicado ou colocado, enfim. Aliás, eu não lembro de ter clicado em nenhum link. Até porque minha internet não tava funcionando direito. E eu entrei no Wi-Fi. E aí, sempre aparece, né? Rede não protegida. Não precisa de senha pra entrar nessa rede. Exatamente. E aí, eu lembro que eu precisava resolver algumas coisas de trabalho e eu entrei. Gente, deu segundos. Ninguém conseguia, porque o meu celular hackearam de um jeito, que tipo, eu não conseguia clicar no ícone do WhatsApp. Então, assim, eu fiquei completamente incomunicável. Eu não lembro como que a gente resolveu. Mas foi por um tempo, assim, e eu tive que ficar me comunicando com as pessoas pelo Instagram. Mas conseguiram ter acesso ao meu WhatsApp. Gente, que loucura. Nossa, que é assustador. É, assustador. A gente não se sente protegido, né? É. Inclusive, eu vou fazer um link disso que a gente tá falando com a nossa rainha de hoje. Roda a vinheta da rainha. E a nossa rainha de hoje é a Carolina Dickman. Em 2012, ela teve os seus dados vazados através de um e-mail. E aí, teve um valor, né? Sim, ele ameaçou ela. O hacker ameaçou que se ela não pagasse 10 mil reais, ele ia compartilhar fotos íntimas dela. Ela não cedeu e ele acabou compartilhando. Pois é. E depois desse acontecimento, né? A Carolina Dickman denunciou e teve... E tem a lei, né? Não é teve? Tem essa lei que a gente consegue essa proteção. Isso é crime, gente. Você vazar, você invadir das pessoas. Isso é um crime. Então, essa lei, Carolina Dickman, que protege a gente. Exatamente. É bom que as pessoas saibam aí, se você for mais novinha, nasceu depois de 2012 e ainda não tem essa informação novinha ou novinho, né? Saibam que então existe uma lei que determina que isso é um crime. Vazar fotos íntimas, enfim. A criação da lei, Carolina Dickman, foi uma vitória e pra isso, acho que merece uma salva de palmas, né? Com certeza. Bom, e assim a gente encerra o nosso programa, as amigas. Pois é, como vocês sabem, toda quarta-feira tem vídeo novo, tem tema novo, a gente tá sempre aqui pra trazer conhecimento, debater sobre assuntos e ter essa conversa muito gostosa com vocês. A gente espera que vocês tenham gostado e contem pra gente nos comentários o que vocês pensam, o que vocês descobriram aqui. Exato. E sugiram próximos temas. Exatamente, desculpa, Zé, amiga Conexão. Conexão. E é isso, compartilhem muito todos os nossos vídeos e a gente volta, né? Sim. Até semana. Beijo, até. E aí